Aê, 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 não tem jeito não hein, só Mandela atualizado, na frente de todo mundo, aê, esse é o canal dos clubes, porra HF cantando Mandela, elas ficam sem vergonha, vem sarrando na onda da maconha HF cantando Mandela, elas ficam sem vergonha, vem sarrando na onda da maconha Pra ter curiosidade, deixa eu te perguntar, ô novinha safada, cê quer me beijar ou cê quer me mamar? Ô novinha safada, cê quer me beijar ou cê quer me mamar? No passe do TikTok, vem sarrando nos bigode, ô bandido safada, fala pros bandido quem é que te fode É o DJWF que tá te empurrando forte, tipo, 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 E se é DJ WF, a menina enlouquece HF cantando Mandela, elas ficam sem vergonha Vem sarrando na onda da maconha HF cantando Mandela, elas ficam sem vergonha Vem sarrando na onda da maconha Pra ter curiosidade, deixa eu te perguntar Ô novinha safada, cê quer me beijar ou cê quer me mamar? Ô novinha safada, cê quer me beijar ou cê quer me mamar? No passe do TikTok, vem sarrando nos bigode Ô bandida safada, fala pros bandido quem é que te fode É o DJ WF que tá te empurrando forte Te empurrando forte Ô bandida safada, fala pros bandido quem é que te fode É o mano HF que tá te empurrando forte Te empurrando forte Te empurrando forte